Oi, gente! Hoje estou aqui com a Ju. Oi, gente! Gente, finalmente a gente se encontrou, porque já faz tempo que a gente estava querendo se encontrar. Sim, nós fizemos muito tempo. Muito. E pra quem não sabe, ela fez Turma da Mônica, laços, que ela foi a Mônica. E, então, hoje a gente está aqui pra fazer um desafio, que eu acho que vai ser bem legal, porque deu um difícil saber mais coisas sobre a gente. E a gente também vai se conhecer melhor. E o desafio é decore a sua clear slime se você acertar as perguntas. Olha, gente, então eu fiz essa clear. E relevem que eu estou aqui num quarto de hotel, porque eu estou em São Paulo. Mas, enfim, então a gente tem aqui várias coisas pra decorar a nossa clear. E também esse pote que a gente vai decorando, assim, bem bonitinho. Bom, então acho que vamos lá. Vamos. Bom, gente, então antes de começar o vídeo, deixem muito like, também se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho. E também, gente, depois que você acabar de ver esse vídeo, vai lá no canal da Ju. Porque vai ter vídeo lá no meu canal também, com a Sofia. Sim. Bom, então antes de começar, a gente vai fazer umas perguntinhas aqui, que não vão estar valendo essas perguntas. Só pra... Só pra gente ficar com mesmo, né? Pois é. Então, Ju, eu queria saber qual foi a cena mais engraçada do filme. Eu acho que, assim, um bastidor muito engraçado que aconteceu lá no set, foi quando estava lá eu, o Gabriel, que é o Cascão, e o Cebolinha, que é o Kevin. E a gente tinha acabado de almoçar e tinha que fazer uma cena de correr. Daí, a gente estava correndo, e quando cortou a cena, o Gabriel e o Kevin, nossa, porque eu soltei muito pum nessa cena. Daí, gente, eu também. Só que aí você percebe que a gente pegou muita intimidade, né? Foi lá que a gente percebeu que a gente tinha muita intimidade. Meu Deus. Pois é. Coitadinha das pessoas que estavam atrás, né? Então, hoje no Pedro, não fez. Pois é, e você? Lá no Nick Masters Online. Acho que a cena mais engraçada foi uma hora que não apareceu na TV, que foi assim, a gente tinha os balões da sorte, que quem ganhasse o desafio podia estourar. E daí, antes de gravar, eu estava com o balão, eu, a Carol e a Luluca, e daí, eu estava com o balão, e do nada, ele estourou o meu balão. E foi tudo, tudo, tudo na Carol. Tipo, tudo mesmo. Ela ficou, tipo, toda verde, toda verde mesmo, assim. Meu Deus. O chão, meu Deus, eu vou, tipo, um espelho pra arrumar tudo. Meu Deus, que sujeira. Nossa, pensa a minha cara, tipo... Sujei o estúdio todo. Mas tudo sem controle. E eu queria saber se você já arrou algum slime, também, se você já fez. Nossa, sim, eu tinha muita coisa de slime, só que aí, eu dei tudo pra minha prima, porque a gente tinha feito uma reforma lá em casa. Daí, estava tudo bagunçado, e se eu fosse, tipo, fazer uma limpa das minhas coisas de slime, tipo, ah, essa daqui tá boa, eu vou guardar, essa daqui tá ruim, eu ia ficar muito tempo. Então, eu falei, ah, eu vou dar tudo pra ela, daí depois eu faço mais, sabe? Só que aí, eu acabei doando até as coisas de slime, então não sobrou nada. Mas eu fazia muita slime, tipo, muita, muita, muita. E, sim, eu já errei. Muita! Eu usava, quando eu usava bicarbonato, nossa, eu sempre, sempre dureci. Nossa, é. Pois é, eu sei como é. E você? Olha, eu já fiz slime, né, obviamente. É... Deixa eu pensar, eu já errei slime, inclusive, nossa, acho que foi há dois anos atrás, quando eu realmente não sabia fazer slime. Nossa, nada, eu falava moeba ainda. Meu Deus. E daí, foi a minha primeira vez, daí minha mãe falou, no ativador, taca tudo de uma vez. E daí, eu coloquei tudo. E daí, o negócio virou, não virou nem uma pedra, virou, tipo, uma borracha, né? Tipo, tipo, sim, já, o que tava. Quando eu ingressa, fica uma borracha, de verdade. Sim, pois é. Bom, então, vamos começar agora o nosso quiz. Vamos. Então, qual é o meu crush, tipo, do Brasil ou de fora? Assim, preferido. Vou dar duas opções. Justin Bieber ou o Zac Efron? Ai, meu Deus, pera. Calma, eu acho que... Eu acho que é o Zac Efron. Ah, Fih, acertou. Acertei mesmo? Acertou. Yes! Então, já pego um? Já, já pode colocar. Quanto você acha, mais ou menos? Ah, acho que até aqui, ó. Tá. Pode colocar mais. Pera, deixa eu ver. Ai, gente, eu pensava que eu ia falar de Justin Bieber. Acho que eu coloquei muito, né? Ah, acho que assim tá bom. Até porque a gente não sabe se a gente vai acertar as outras, né? É, verdade. Então, eu vou garantir. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar... Acho que eu vou colocar... É, acho que eu vou colocar isso. Vimos, então. Vimos. Vou colocar pouquinho, não muito. Se quiser colocar, pode colocar muito também. Acho que isso tá bom, né? Ai, ficou fofinho. Ficou. Adoro o clear com filmes. Ficou fofo. Fica mesmo. Tá. Tá, agora qual é o meu crush internacional ou brasileiro favorito? Calma. Meu Deus. Deixa eu pensar aí nas duas opções. Porque eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que eu já tenho na cabeça, tá? Um. Calma. Um. Tom Holland. E dois. Justin Bieber. Ixi. Cara, eu não faço a menor ideia. É real. Eu acho que o Tom. Acertou. Nossa. Eu acho que se eu falasse Justin Bieber, você não ia achar que era ele. Meu Deus. É porque, tipo, quando a gente fala um nome que não é, assim, tipo, é conhecido, mas tipo, Justin Bieber é mais, assim... É, mais conhecido. A pessoa acha que é... Provavelmente é ele. É o mais famoso, sabe? É, sim. Então, eu vou colocar... Falei que minha irmã ia ficar brava se eu falasse isso porque ela ama ele. Eu amo, tipo, muito. Nossa. Nossa, tá ficando muito legal. Nossa, eu amei. Nossa, tá ficando muito legal, nossa. Eu tô gostando. Então, agora vamos pra próxima pergunta. Quem é a minha cantora preferida? Vou dar duas opções. Tá. A primeira, Demi Lovato. E a segunda, Ariana Grande. Eu acho que eu já vi você falando num vídeo seu, sabia? Acho que é Demi Lovato. Acertou. Mas essa foi uma linguagem, né, gente? É. Não, mas de verdade, você sempre fala nos seus vídeos. É, exatamente. Então, pode colocar alguma coisa. Deixa eu ver. Primeiro a clear, né? É. Acho que eu vou colocar menos. Porque senão vai acabar. Acho que tá bom, né? Tá. Vixe, e agora? Acho que eu vou colocar pom pom. Nossa, eu achei muito fofinho esse pom pom. Valeu. Gente, é muito fofo. Adorei. Nossa, tá ficando muito fofinho. Então, agora, qual que é a minha cantora favorita? Katy Perry ou Billie Eilish? Eu acho que a Billie Eilish. Acertei? Acertei. A gente ama ela. Nossa, eu também amo muito, 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 muito a Billie. Eu acho as músicas delas incríveis. Vou colocar aqui. Não vou colocar muita. Porque aqui no começo a gente já colocou muita. Aqui, ó. No caso, eu coloquei muita. Mas eu vou tirar aqui. Ai, mentira. A gente vai assim mesmo, que não dá pra tirar mais. Mas enfim. Agora eu acho que eu vou colocar esses sprinkles. Só não sei se eu coloco esse ou esse. Deixa eu colocar esse aqui de coração. Amo, sprinkles. Qual é a cidade que eu mais gosto? Assim, uma cidade, por exemplo, que eu gostaria de morar, vamos supor. Poços de Caldas ou Rio de Janeiro? Gente, acho que... Poços? Errou! Rio de Janeiro. Gente, eu amo Rio de Janeiro. Que droga. Nossa, eu tinha muita certeza. Assim, se bem que eu amo as nossas ideias, mas sei lá. Sim. É o Rio. Que cidade eu prefiro? Eu prefiro Florianópolis ou... São Paulo. Vixe. Acho que Florianópolis. Ah, acertou. Yes. Ah, que droga. É porque você mora lá, então sei lá, não sei. Ah, é, mas sei lá. Ah, não podia entrar aqui ou outra. É, podia, podia. Acho que só isso? Acho que só. Ah, acho que sim, pra... Pra não ficar muito. Sim. Agora, o que que eu coloco? É. Deixa eu colocar glitter. É. Olha, esses glitter aqui são bem bonitos. É. Olha, acho que pra combinar com um pão verde de água, acho que eu vou colocar ele. É. Não é verde de água, né? Ah. É assim mesmo? Aham. Tá. Eu tenho medo de derrubar tudo. Pronto. Gostei. Então. Bom, agora... Qual é a minha série preferida? Série preferida? La Casa de Papel ou Riverdale? La Casa de Papel. Ah, acertou. Yes. Ai, gente, a gente vai acertar ela tudo. A gente vai acertar. Ah, só eu coloco? É. Vamos lá. Pera. É, por aqui sai. Sai pouco. Acho que eu vou... É, melhor abre tudo. É, mais fácil. Pronto. Achei muito fofo. Tá ficando muito fofinha. Tá, né? Aham. Su também. Não valeu, mas a minha gente pulou duas coisas. Gente, eu tô acertando tudo porque a gente tem 50% de chance de acertar. Se a gente deu, a gente tá dando duas opções porque a gente ainda tá se conhecendo. Então, mais fácil pra gente, né? É. Agora eu sou que faço a pergunta? É, você tem que perguntar a sua série preferida. Ah, é. Qual é a minha série favorita? Tá. Stranger Things ou 13 Reasons Why? Ah, Stranger Things. Acertou. Graças a Deus. Eu não acertei alguma coisa. Eu não sei o que posso. Tipo, sei lá, que eu tô assistindo Stranger Things, essas coisas. É. Eu amo muito. Bom, eu vou colocar agora, eu acho que vou colocar, deixa eu ver, o que será que eu coloco? Eu vou colocar esse glitter aqui, roxo, que eu acho, tipo, um arraso. Muito linda. Muito, né? Muito. A minha slime tá bem aleatória, mas ainda, tipo, tá colorida, né? Então, mas tá bonita. Trouxe. Trouxe. Ah, Millie. Trouxe. Trouxe. Ah. É que assim, os dois... É que como ela falou que a série preferida dela era Stranger Things, faz sentido, né? Então... Mas assim, tipo, os dois são muito meus ídolos. Só que não sei, como era pra escolher um, eu escolhi a Millie. É. Bom, e agora, vou escolher alguma coisa. Vamos ver, o que será que eu posso colocar? Eu acho que eu vou colocar... Vixe, é difícil. Colocar esses sprinkles aqui, pra combinar, né? Minha slime tá toda rostra, né? Novidade. Pronto. Bom, e qual é o meu ídolo, ou minha ídola, ou ídolo, preferida, ou rido? É, deixa eu pensar. A Alto e Miller, ou a Mayara Magra? Eu não conheço, mas... Pera. As duas são de dança. Ai, meu Deus, pera. Calma, fala de novo. A Mayara Magra, ou a Alto e Miller? Ai, gente, não sei. Calma. Essa vai ser no chute, né? Então, dez, nove, oito, sete... Tá, é a Mayara? Não. Não? Não. Eu amo demais, demais, demais a Mayara Magra, mas a superior é a Alto e Miller. Bom, então agora, Ju, qual é a minha comida preferida? Vou dar duas opções. Estrogonofe? Estrogonofe, em geral, ou mac and cheese? Vixe. Mac and cheese? Errou. Errei. Eu achei que, nossa, eu acho que fosse assim. É americano. É americano, não é? Mac and cheese, é assim. Acho que só porque fosse assim, sei lá, acho que você... Não sei. Acho que as pessoas gostariam mais. Dá. Eu amo também, Mac and cheese. Tá, agora eu. Qual que é a minha comida favorita? Comida japonesa ou macarrão com queijo? Eita. Macarrão. Acertou. Acertei. Eu amo macarrão. Gente, que chute. Meu Deus. Eu falei japonês porque, tipo, todo... A comida, tipo, muita gente ama japonês. É. Sério. Pois é. Gente, então, infelizmente, agora a Clear Slime acabou. Acabou. Tá muito clear, né? Muito. O jogo virou, lembra que o meu tava com duas camadas? Tadam. Nossa, o jogo virou. No chute, né? Bom, e a decoração que eu escolhi foi esse glitter aqui de estrelinha. É holográfico, né? Aham. Nossa, eu amo esse glitter. Pronto. Gente, a minha live ficou com o tema roxo, assim, né? Que tá tudo roxo aqui. A minha, Sofia, disse que parece que é, tipo... Doce. É. Lembra muito. E a minha lembra roxo mesmo. É, roxo. Não tem tema. Qual é o meu signo? Câncer ou gêmeos? Gêmeos. Acertou. Acertei. Acertei. Gente, eu tô num chute. Eu falei que o câncer foi o primeiro que veio na minha cabeça. Vamos ver o que eu vou colocar, então. Bom, gente, como agora a gente não tem mais a clínica, acabou, a gente só vai decorar mesmo. A gente vai fazendo as perguntas e, por exemplo, eu ganhei, daí eu escolho qualquer enfeite. É. Sem a clear. Bom, então eu vou colocar... Bom, então eu vou colocar... Ai, gente... Meu Deus, não sei. Colocar esses gelinhos aqui, que eu achei muito fofo. Colocar assim com a mão, porque eu não quero colocar muito. Eu acho que eu vou colocar... Colocar quatro. Cinco, no real. Seis. É. Pronto, assim tá bom. Agora você pergunta, né? É. O meu signo é... Deixa eu pensar... Escopião ou Ares? Ares. Eu. Errei. Escopião. Vai fazer o meu YouTube. Ai, meu Deus. Primeiro dia de Escopião. Sério? Primeiro dia. Primeiro dia. Ok. Agora eu tô... É verdade. Eu tava esperando colocar alguma coisa aí. Então... Pensei muito aqui, ó. Agora a minha vez fazer a pergunta. Vixe, deixa eu pensar. Qual é? Não, já sei. Qual é a minha matéria favorita? Língua portuguesa ou produção de texto? Ai, Jesus. Português. Errou. Errei? Pt, produção de texto. Eu amo fazer texto. Nossa, gente. Qual é a minha matéria preferida? Matemática ou história? História. Errou? Matemática. Meu Deus do céu. Caraca. Eu tô errando tudo. Bom, gente. Então agora a gente tá indo pra última pergunta. Última. Que vale três ingredientes. Que a pergunta é... Qual é o meu filme preferido? High School Musical 2 ou Descendentes 3? Ai, meu Deus. Calma aí. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Tá, tá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei. Calma. Descendentes ou... High School Musical. High School Musical. E se eu errar, acho. Tá. Ah, eu vou chutar. Se eu errei, tudo bem. High School. Errou. Sabia que eu ia errar. Descendentes 3. Sabia que eu ia errar. Eu vi demais. Gente, ela também fez o filme, né? Que eu morava assim. Sim, eu morava assim. Sim, eu morava assim. Só que não vai estar valendo, porque você não vai ser muito óbvio. É verdade. Mas é muito legal, gente. Eu recomendo muito vocês verem. Eu vi também. Eu vi demais. Então agora... Qual é o meu filme favorito? Vingadores Ultimato ou um filme de chorar que chama Milagres do Faraíso? Vingadores. Errou. Errei? Sim, errou. Errou. Eu não sei. Não acompanho Vingadores. Mas eu gostei até. Mas não é meu filme favorito. Ah, triste. Gente, então é o seguinte. Eu vou falar pra vocês. Aqui é a Tatiana, mãe da Sofia. Tudo bem? E vocês, como vocês fizeram uma decoração tão lindinha, e eu acho que tem tanta coisa bonitinha na mesa, que tal a gente fazer uma colher de chá e deixar vocês, então, decorar com mais dois ingredientes à vontade e finalizar com massa de EVA também. Ok. Estão caros? Aham. Amei. Então tá. Então vamos lá. Então... Eu gostei, mas eu não sei o que colocar. Dois ingredientes... Acho que eu vou colocar esse pompom. Mas bem pouquinho, porque eu já coloquei pompom, então... E eu coloco... Meu Deus. Acho que tá bom. Porque eu já coloquei pompom, então ficaria muito. Eu vou colocar dois ingredientes, contando com a massa de EVA, né? Não, aí mais um. Ah, tá. A massa de EVA é só a decoração em cima. Tô muito boazinha, hein? Eu vou colocar essa tinta aqui metálica. Azul. Azul. E eu também vou colocar... Tá fechando. Ixi, qual cura? Roxo mesmo. Não, peraí. Deixa eu abrir. Gente, eu não tô conseguindo abrir, não. Pronto. Não vou colocar muito. Parece muito forte, né? Parece. E vou colocar também esse aqui de Mickey. Esses sprinkles. Bom, gente. Então a gente já colocou os dois ingredientes. Yes. E, gente, eu amei demais. Ficou muito lindo os dois. Mas então agora vamos colocar a massa de EVA. É só um pouquinho, né? Ah, coloca o quanto você quiser, assim. Eu vou colocar tudo. Vai? Eu sei o que eu já vou. Então, agora... Eu tava pensando que a gente faz um negócio bem legal. Que é tipo... Como se fosse, assim, um milkshake mesmo. O chantilly do milkshake. É, tipo isso. Então faz uma bolinha. Tá. Não precisa ser perfeita. Só uma bolinha. Isso daqui tá escorregando. Tá bom, assim. Não precisa ser perfeita. Tá. Aí faz assim. Tipo, faz... Tipo, uma linha, assim. Peraí. Bem grande. Bem? Bom, acho que tá bom. Aí agora... A minha tá boa? Aham. Acho que assim tá bom. Aí você vai pegar essa parte. Você vai enrolando assim. Assim? Deixa eu ver. Isso. Aí agora, você vai começar a pegar essa parte. Deixa eu ver essa aqui. E vai colocar aqui por cima. Ó. Não fui. Peraí que deu. Muito horrível, pera. Que ajuda. Ficou péssimo. Calma. Meu ficou assim. Pera. Que ajuda. Quero. Ó. Bom, então os nossos ficaram assim. Muito fofo. Muito. Então vamos colocar aqui. Em cima. Ai, gente. Ficou muito fofinho os dois. Eu amei. Bom, então agora a gente vai colocar dois glitters. Vou colocar rosinhas. Ela vai colocar os dois, eu vou colocar o rosinha. Ah tá, tem um plástico aqui. Olha que fofo. Nossa. Como isso? Sujou tudo. Caiu tudo, mas não tem problema. Ah, acho que eu vou colocar os dois também. Acho que é muito fofo. Pronto. Pronto. Acho que eu vou colocar esse daqui. Peraí, meu amor. Nossa, que bonitinho. Nossa, gente. Eu amei. Pois é, eu também amei muito os dois. Sim. Muito. Ficou muito lindo o seu. Ficaram muito lindo o seu. Tá muito fofinho, né? Pois é. Eu tô me lembrando muito, muito, muito doce. Não sei por que você tá me lembrando muito. E, gente, qual vocês mais gostaram? Eu gostei muito dos dois. Também amei os dois. Então agora vamos misturar. Vamos lá, então. Ai, gente. Melhor parte. Não, é muito bom. É muito gostoso. Tem muito glitter. Muito. Eu vou tirar aqui o meu. Consegui misturar. Porque você não dá pra não misturar a gente, né? Então. Olha que glitter, gente. Ai. Tomara que eu não manche a mão. Eu realmente tô assim. Gente, é muito glitter. Tá bem grande, né? Tá. Bem grande. Você não quer te puxar a mão. Fico leve mesmo, porque essa tinta é muito forte. É, né? Tem cara de ser muito forte. É. Bom, então as slimes ficaram assim. Gostei muito. Eu achei muito legal. Nossa, ficaram muito lindas. A sua ficou muito legal. A sua também ficou muito linda. Bom, gente. Então esse foi o desafio. Espero que vocês tenham gostado. Também espero que vocês tenham gostado da Jill aqui no canal. Enfim, gente. Então, tchau. Beijo. Beijo, Roça. Beijo. Tchau. Beijo. E aí E aí E aí Tchau.